Eu considero aprovado e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, o ofício da senhora Regiane Sueli de Sena Luberiaga, advogada da Express Gardênia, prestando informações relativas ao requerimento número 1329-2019, publicado no Diário Legislativo de 18 de setembro de 2019. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de lei 5.280-2018, deputado Neilando Pimenta, e 5.439-2018, deputado professor Irineu, ambos no segundo turno. A presidência comunica que, conforme o entendimento entre os membros dessa comissão, a partir da próxima semana, o horário das reuniões ordinárias será alterado para as 15 horas. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, compreende a discussão e votação de parecer sobre oposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 5.359, deputado Mário Henrique Caixa, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Prudente de Moraes. Em ausência do relator, redistribuo a matéria ao deputado professor Irineu, e em dado se está em condições de emitir seu parecer. Boa tarde, presidente. Estamos, sim, em condições. Vou apresentar o parecer. Aparecer para o primeiro tudo o projeto de lei 5.359, de 2018, de autoria do deputado Mário Henrique Caixa, em análise, dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Prudente de Moraes. A matéria foi distribuída nas comissões de Constituição e Justiça, de Transporte e de Administração Pública. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade legalidade da proposição. Venha agora a matéria e o ex-colegiado para dele receber parecer quanto ao mérito. O projeto de lei dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia compreendida entre o quilômetro 0, 0 e 1, com extensão de 1 quilômetro. Autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Prudente de Moraes com a finalidade de sua utilização como via urbana. Determina também que o trecho reverterá o patrimônio do Estado se, após cinco anos da publicação da lei autorizativa, não lhe tivesse sido dada a destinação devida. Na justificativa, o autor ressalta que a doação é de extrema importância para o desenvolvimento econômico e industrial do município e atende aos interesses da coletividade, uma vez que o trecho da rodovia já se encontra em seu perímetro humano. Efetivada a doação, esse ente federado poderá adequar a via para a utilização da comunidade. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade da proposição, observando, entre outras considerações, que as rodovias são bem de uso comum do povo, que a transferência do citado trecho ao patrimônio não implica alteração em sua natureza jurídica, uma vez que ele continuará inserido na comunidade como meio de passagem pública. Na legislatura anterior, essa comissão solicitou que o projeto em tela fosse baixado em diligência à Prefeitura de Prudente de Moraes e à Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, para que sobre ele manifestasse, sobre a resposta à época apenas do município e em que o prefeito manifestou-se favoravelmente. Agora, essa comissão já soube nova composição e com novo relator para a matéria, solicitou que ela fosse baixada à Secretaria de Estado, Transporte e Obras Públicas, para que o órgão informasse a esta casa se o trecho estaria corretamente definido no texto da proposição. E se haveria algum óbvio, se a transferência. Por meio do ofício 510-2019 da SEGOV, a Secretaria de Estado encaminhou manifestações favoráveis tanto da Secretaria de Estado de Transporte, Edificações e Estrada de Rodagem, com o argumento principal de que o trecho possui características urbanas. Uma vez que os possíveis doador e donatário manifestaram-se favoravelmente à matéria e que a via continuará servindo de passagem pública, PDS e veículos, com ônus da sua gestão e conservação sendo assumida pelo município, entendemos que a proposição não traria impacto à política pública estadual de trânsito e transporte e, além disso, desoneraria os cofres públicos estaduais. Por esse motivo, não vemos óbvios para que o projeto prospere nesta casa. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 5.359 de 2018, no primeiro turno, na forma apresentada. Esse é o nosso parecer, presidente. Em discussão, parecer. Em votação, parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 5.42 de 2019, no primeiro turno, expõe sobre a isenção de pagamento de pedágio dos veículos e serviços consórcios públicos intermunicipais do Estado. Autoria do nosso amigo, deputado Zé Reis, que se encontra presente hoje. Antes da votação, gostaria de indagar ao deputado, gostaria de fazer uso da palavra. Gostaria, senhor presidente. A palavra, deputado Zé Reis. Senhor presidente, Leoportela, da qual é relator, na sua pessoa, cumprimentar todos os demais deputados a que compõem essa mesa. Nosso deputado, professor Erineu, nosso Celinho Citrocel. É um prazer imenso estar aqui nessa comissão de trabalho tão dedicado, uma comissão tão importante para essa casa, discutindo o projeto de lei número 542, justamente na ideia da isenção de pagamento dos pedágio dos veículos de serviços dos nossos consórcios públicos, consórcios intermunicipais. consórcios esses que é uma roupagem da melhor eficiência aos nossos municípios, consórcios esses que é uma roupagem da melhor eficiência ao próprio Estado de Minas Gerais. Prova disso, que só esse ano de 2019 surgiu um consórcio interestadual de desenvolvimento do Nordeste e de um outro da região Sudeste. Então, é de suma importância da visualização para esses entes públicos, na sua grande maioria, eles que têm um papel preponderante na estruturação de saúde, de transporte de saúde, e da mesma forma, incumbe a eles o rigor da legislação, da legislação do gasto público. Ou seja, não tem por si só no seu cofre, em espécie, o dinheiro para estar administrando o pagamento de 10, 20, 30, 50, 100 pedágios em toda a malha que nós temos no Estado de Minas Gerais. Então, é uma lei de suma importância para dar efetividade a esses entes, para dar efetividade a vida do cidadão lá na ponta. Sabemos dos contratos pré-existentes, sabemos das concessões que aconteceram, que têm que acontecer e que terão outras por vir, mas a necessidade desse equilíbrio, dessa eficiência desse ente tão importante que é o consórcio público intermunicipal no Estado de Minas Gerais, para que dê-se a efetividade desse transporte, desse direito de ir e vir de forma mais rápida, de forma mais barata. Por favor, ora, parabenizar o nosso relator, Léo Portela, e a todos os participantes. Muito obrigado. Obrigado, deputado Zé Reis. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. De autoria do deputado Zé Reis, o projeto de lei e análise dispõe sobre isenção de pagamento de pedágio dos veículos a serviço dos consórcios públicos intermunicipais do Estado. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise preliminar, a CCJ concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma substitutiva o número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para dele receber parecer quanto ao método nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 12 do Regimento Interno. No nosso entendimento, a inclusão desses veículos no rol dos isentos do pagamento de pedágio, tal como aqueles oficiais dos poderes isentos federados, é muito importante, visto o papel cada vez maior dos consórcios públicos na prestação de serviços pelo Sistema Unissaúde. Dessa forma, desonerar esses veículos trará economia aos cofres públicos municipais e ao SUS, permitindo agilidade e redução de custos no transporte de milhares de pacientes para atendimento médico entre os municípios do Estado, já que eles terão passagem livres pelas praças de pedágio. Eventual impacto no equilíbrio econômico e financeiro das concessões de rodovias já vigentes poderá ser facilmente sanado nas próximas revisões ordinárias ou extraordinárias desses contratos. Esse reequilíbrio, outro sim, deverá ser de pouca monta, considerando-se o grande número das demais categorias de veículos que trafegam pelas rodovias. Ademais, lembre-se que os consórcios transportam muitos pacientes por vezes. Na maioria dos casos, em vans e micro-ônibus, o que torna relativamente reduzido o número de viagens em comparação com o grande número de usuários do SUS, atendidos pelo transporte ofertado pelos consórcios. Diante do exposto, opinamos favoravelmente ao projeto de lei nº 5 a 2, de 2019, em primeiro turno, a forma substitutiva nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em votação, em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Passa a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação das proposições que dispenso a apreciação do plenário. Requerimento nº 1952, de 2019, requer que seja encaminhado ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, pedido de providências para a inclusão em suas captações internacionais à busca de recursos para projetos ferroviários do Estado. De autoria da Comissão Extraordinária para o Ferrovias Mineiras, em discussão, em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento nº 1953, de 2019, turno único, requer que seja encaminhado ao BDMG e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Econômico, pedido de providências para que seja criada uma linha de crédito específica para financiamento de projetos ferroviários envolvendo transporte de cargas de passageiros, linhas turísticas e terminais de cargas, e seja orientado às empresas, prefeituras e organizações do terceiro setor, sob procedimentos necessários à captação desse recurso. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento nº 1956, turno único, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providências para que o povoado São José da Soledade, pertencente ao município de Silverana, tenha acesso à internet e à telefonia móvel. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento nº 1966, de 2019, seja encaminhado a Claro, telecomunicações em Belo Horizonte, pedido de providências para a realização de melhorias no sistema de telefonia celular do município de Medina, especialmente quanto à cobertura com tecnologia 4G. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento nº 2032, de 2019, requer que seja formulado voto de congratulações com Roseli Fantoni pelos 30 anos de educação para o trânsito, ação promovida pelo Departamento de Edificações, Estradas e Rodais de Minas Gerais. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento nº 2069, de 2019, requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para que seja instalada uma balança na rodovia MG 677, entre os municípios de Itamarandiba e Virgem da Lapa, tendo em vista que o tráfego de caminhões carregando peso excessivo de eucalipto está danificando a rodovia. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento nº 2071, de 2019, requer que seja encaminhado ao SESC, pedido de providências, com vista à sessão de uma das nove locomotivas baseadas na Unidade Gruçai, Rio de Janeiro, para ser utilizado pelo Circuito Ferroviário Vale Verde, nos mesmos moldes que se deu a parceria com o Movimento Pró-Trem Turístico, em Miguel Pereira, Rio de Janeiro. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento nº 2072, de 2019, requer que seja encaminhado ao SESC, pedido de providências para que procedam ao levantamento das condições de preservação das locomotivas e vagões que se encontram estacionados em parte da MRS Logística, em Santos Dumont. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Requerimento nº 2095, de 2019, requer que seja encaminhado à NTT e ao DENIT e ao Ministério Público Federal, pedido de providências para imediata paralisação do processo de corte das locomotivas modelo GL8, que se encontram em Curitiba, e que essas sejam destinadas à negociação para compor projetos ferroviários em todo o Brasil. Isso que essa paralisação já foi objeto de recomendação do MPF. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Passa essa terceira fase. Compreende recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. De autoria do deputado Celíntio Sintrossel, requer, conforme o artigo 100, inciso 5 do Regimento Interno, seja realizado a agência pública no município de Patinga, para debater a proposta de concessões e parcerias públicas e privadas dos trechos da BR-381 em Belo Horizonte e ao Governador Valadares, e na BR-262 até Viana, no Espírito Santo, seus desdobramentos e suas consequências para os usuários da rodovia e a população do seu entorno. Em votação, requerimentos, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. A presidência recebe os seguintes requerimentos para a posterior aprovação. Requerimento 3.500, 2019. Requer, nos termos do artigo 100, inciso 9, conjugado com o artigo 233, inciso 2 do Regimento Interno, seja encaminhado ao Secretário de Estado de Transporte e Águas Públicas, pedido informações sobre as seguintes demandas relativas à ECO-135. Qual o montante arrecadado desde o início da cobrança de pedágio na BR-135? Quais foram os municípios receberam recursos referentes ao ECS? Quais as melhorias que foram feitas na BR-135 desde o início da cobrança? Total de recursos arrecadados, quanto foi repassado em Minas Gerais? Total de recursos repassados, onde foram aplicados? Quais as obras e intervenções programadas para o ano 2019? As contratações feitas pela ECO-135 são suficientes? De autoria do deputado Carlos Pimenta, em votação, requerimento... É, recebido. Então, requerimento, comissão 3.465, 2019. Requer, nos termos do artigo 100, inciso 9, com o artigo 233, inciso 2 do Regimento Intense de Caminhado, governador, pedir informações sobre a quantidade de veículos locados utilizados pelo Governo do Estado de Minas Gerais, conseguindo informações, levantamento da quantidade de veículos locados, discriminando em qual órgão secretaria estão alocados, discriminação do número de veículos locados por locadora e valor gasto anualmente com os contratos de locação discriminados por locadoras. requerimento, comissão número 3.447, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado, Regimento Intense de Caminhado, ACPLAG, pedido de providência para que o povoado de Suíço, no município de Caratim, seja incorporado no programa Alô Minas Gerais. Alô Minas. requerimento, comissão número 3.444, nos termos do artigo 100, inciso 5, do Regimento Intense de Realizado, audiência pública, debater os reflexos da paralisação das obras de duplicação da rodovia BR-491, entre Varginha e Três Corações. requerimento 3.440, nos termos do artigo 103, inciso 3, alineado, Regimento Intense de Caminhado, ACPLAG, pedido de providência para que as comunidades de Gêni, Papinho e Santa Bárbara, no município de Catuji, tenham acesso à internet. requerimento, comissão 3.405, requer seja encaminhada a CEPLAG, pedido de providência para que as comunidades de patrimônio Lagos Palmeiras, no município de São José do Goiabal, tenham acesso à internet e telefonia móvel. requerimento, comissão 3.406, seja encaminhada ao DENIT, pedido de providência para que, de acordo com o ofício anexo inteiro da demanda apresentada pela presidente da Associação do Circuito Turístico das Águas, cidadas de dificuldades enfrentadas por moradores turísticos e circulam no BR-354. requerimento 3.420, seja encaminhado ao diretor-geral do DR, pedido de informações sobre o curso de manutenção da LMG 679, valor previsto para a manutenção dessa rodovia para o ano de 2019. requerimento 3.422, deputado Zé Reis, requer nos termos do artigo 100, inciso 9, com o artigo 233, inciso 12, regimento interno, seja encaminhado ao diretor-geral do Departamento de Edificações, Estradas e Rodagem, DR, pedido de informações sobre o curso de manutenção da LMG C 479, e o valor previsto para a manutenção dessa rodovia para o ano de 2019, referente ao trecho rodoviário que liga o município de Januária ao município de Chapada, Gaúcha. requerimento 4.223, também do deputado Zé Reis, requer nos termos do artigo 100, inciso 9, 233, inciso 12, regimento interno, seja encaminhado ao diretor-geral do DR, pedido de informações sobre o curso de manutenção da LMG 202, valor previsto para a manutenção dessa rodovia para o ano 2019, referente ao trecho rodoviário que liga o município de Ubaí ao município de Ponto Chique. Também, deputado Zé Reis, que hoje abrilhanta os trabalhos com a sua presença, deputado, requer no artigo 100, inciso 3, alineado, regimento interno, seja encaminhado à diretoria de infraestrutura e rodoviária do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, ENIT, pedir de informações sobre o curso de manutenção do BR 135, valor previsto para a manutenção dessa rodovia para o ano de 2019, referente ao trecho rodoviário, liga o município de Itacarambi, e o município de Manga, requerimento 3.425, requer nos termos do artigo 100, inciso 9, com o artigo 263, inciso 12, regimento interno, seja encaminhado ao diretor-geral DENIT, melhor dizendo, DR, pedir de informações sobre o curso de manutenção da rodovia LMG 603 e o valor previsto para o ano de 2019, para a manutenção do trecho rodoviário que liga o município de Cônego Marim ao município de Manga, com destaque para o trecho de aproximadamente 12 quilômetros, que está sem pavimentação. O deputado vice-presidente, professor Irineu, requerimento 3.387, nos termos do artigo 103, inciso 3, alinear, seja encaminhado ao Departamento de Edificações e Estradas Rodadas do Estado de Minas Gerais, DR, pedir de providências para que seja fiscalizada a prática de transporte clandestino que vem sendo ofertada livremente no terminal JK, no Barro Preto, região centro-sul da capital e do deputado Zé Reis. Requerimento 3.421, requer, nos termos do artigo 100, inciso 9, com o artigo 233, inciso 2, do regimento interno, seja encaminhado ao diretor do DR, pedir de informações sobre o curso de manutenção da LMG 656 e o valor previsto para a manutenção dessa rodovia para o ano de 2019, referente ao trecho rodoviário que liga o município de Lagoa dos Patos ao e o entroncamento da LMG 674. O presidente se indaga aos deputados presentes e gostariam de fazer o uso da palavra. Presidente, eu peço a palavra para o gentileiro. Com a palavra, o deputado Carlos Pimenta. Eu me atrasei um pouquinho, eu queria fazer, se a V. Exª permitiu, um comentário a respeito de um requerimento que foi protocolado hoje aqui na comissão e, de acordo com a assessoria, já foi lido, recebido por V. Exª, mas esse requerimento, presidente, ele é continuidade daquela audiência que nós fizemos aqui na comissão de transporte a respeito da cobrança de pedágio na BR-135, na ECO-135. Eu passei por essa, aliás, eu passo por essa rodovia várias vezes, no mínimo umas quatro ou cinco vezes por mês. E a gente vai notando e vai monitorando o que está acontecendo. E, das várias vezes que eu passei, é uma rodovia muito movimentada, uma rodovia que passam milhares de carros por dia, milhares de caminhões com sete eixos, nove eixos, aqueles bicaminhão, levando aí para todo o Nordeste brasileiro o transporte de mantimentos, de combustível, de veículos. E, em algumas vezes que eu passei, de cada pista existem três cabines. Uma delas é o Sem Parar, é a pista livre, e duas com as cabines, com as pessoas fazendo a cobrança. E, muitas delas, só tinha uma pessoa trabalhando. Eu tenho fotografias de várias aqui, e estou fazendo um acervo, uma funcionando, uma fila de quase 500 metros, 600 metros, e a outra cabine fechada. Passava, por que que está fechada? Ah, a fulana está tomando café. É hora do café. Por que que está fechada? Ah, é hora do almoço. Estão mostrando uma fragilidade muito grande e um desrespeito muito grande com a população. A informação extraoficial que eu tenho, duas informações que são preocupantes, uma delas é que o recurso que está sendo arrecadado, ele não está sendo repassado em forma do ISS aos municípios. E a outra é que a parte que é encaminhada ao Estado, porque o Estado tem uma arrecadação mensal de tudo, me parece que a arrecadação gira em torno de 40 milhões por mês, parte desse recurso vai para o Estado, é que esses recursos ninguém sabe o que o Estado está fazendo, e foi nos dito, e fizeram o compromisso de que grande parte desses recursos seriam utilizados na manutenção de outras rodovias do Estado, lá na região do Norte de Minas. E nós estamos vendo aquele programa do processo que foi feito na época do governador Aécio, e lá se vão 12 anos, e continuo com continuidade com a Anastasia, que muitas dessas rodovias elas já estão precisando de uma reforma, tampar um buraco, fazer uma reforma, a sinalização, essas coisas, e não estão sendo usadas. Então, eu fiz o requerimento, não sei se foi lido tudo, eu gostaria de, aproveitando da boa vontade e da paciência dos senhores, eu estou pedindo, estou solicitando com relação ao ECO-75, qual o montante arrecadado desde o início da cobrança de pedágio na BR-735 de Belo Horizonte e Montes Claros. Fala que é 40, não sei o quê, ninguém sabe. Então, é uma caixa preta que nós vamos tentar abrir essa caixa preta. Quais foram os municípios que receberam recursos referentes ao ISS? E quanto que cada um recebeu? Começando com o prefeito, não, não recebi nada até agora, não. Estão em análise, não foi pago ainda para ninguém. Quais as melhorias que foram feitas na BR-735 desde o início da cobrança? Porque eles falaram que iam começar, pelo menos esse ano, a construção da terceira pista, e não foi feito absolutamente nada, a não ser a reforma de algum trecho, de algum buraco, algum trecho. Do total de recursos recadados, quanto foi repassado a Minas Gerais? E desde o total de recursos repassados da Minas Gerais, onde foram aplicados? Porque o nosso medo e a nossa desconfiança é que estão arrecadando esses recursos e estão sendo usados para poder ser utilizados em outras regiões. Quais as obras ou intervenções que foram programadas para o ano de 2019? E, finalmente, as contratações feitas pela BR-135 são suficientes? Estou indagando. Uma vez que constata-se a falta de cobradores nas cabinas, gerando reclamações e denúncias de motoristas e retardando muito o transporte na BR-135, com filas quilométricas. Sr. Presidente, eu espero que esse requerimento, ele possa ser respondido à Comissão de Transportes e que, após essas respostas, a gente volte a abordar, porque eles já estão com esse programa bem avançado de privatizações das nossas rodovias, já estão trabalhando na privatização da 365, que liga Montes Claros ao Triângulo Mineiro, foi totalmente reformada com recursos públicos e já estão falando na privatização da 251, que o senhor conhece bem, que liga Montes Claros a Rio Bahia, é a rodovia da morte, é uma rodovia que precisa de intervenções técnicas seríssimas, porque ali morre muita gente por mês e nós não vamos aceitar, pelo menos calados, que se privatize essa BR da forma em que está. Nós já entramos na justiça, perdemos na justiça, recorremos, perdemos o recurso que nós fizemos, mas essa BR-251 a 365 e as outras BRs, nós queremos implementar um trabalho muito forte, uma resistência muito grande para evitar o roubo que estão cometendo contra a região do Norte de Minas e todas as regiões mineiras. Muito obrigado. Deputado Carlos Pimenta, com requerimento muito oportuno e sempre muito atento à realidade do Norte de Minas, e além de ser um deputado muito experiente, é um deputado que vive ali a realidade daquela região. Então, sabe bem vocalizar a voz da população do Norte de Minas, que está aflita com essa situação. Nesse sentido, essa comissão se coloca sempre à sua disposição, assim como à disposição de todos do Norte de Minas. O povo mineiro do Norte de Minas tem um lugar aqui muito especial nessa comissão, como já fizemos diversas audiências públicas com temas que dizem respeito ao Norte de Minas. Hoje aprovamos diversos requerimentos que dizem respeito ao Norte de Minas. Então, nesse sentido, deputado Carlos Pimenta, eu quero manifestar aqui em nome da comissão o nosso apreço pela sua participação e o apreço pelo seu requerimento que terá todo o nosso apoio. Muito obrigado. Indago aos demais companheiros, membros da comissão, se gostariam de fazer uso da palavra. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Muito bom.